SANGUE! Roda cultural, batalha do clã que o que vocês querem ver? SANGUE! PQué ch architecture Deixa lá, eu vou te explicar Você está tranquilo, quando você perder, você não vai ficar Você não vai entender que eu acabei de passar Isso aqui é uma resposta, vai demorar pra você entender Ele não vai gastar, pai, mas eu vou ter que te gastar Eu vou chegando, sabe que eu vou improvisar Gostava de pobre esponja sem caô Por causa que quando ele morrer, ele virou holandês voador Já é, meu mano, tá ligado, é o vencimento Essa dupla vai te perder, mas gente vai te perdendo pro Flamengo Caralho, meu parceiro, meu irmão É dupla rebaixada, hoje vou te ver a segunda divisão Eu não vou ficar bolando não, simpatia faria Eu vou aprender com a derrota e adquirir mais sabedoria Se você não gostar daqui, vai te abrir Você pode crer menor, aqui sou MC Você vai adquirir, lá pra frente você vai repetir Você vai perder do mesmo jeito, mantém o respeito Quando você rima, você não tem o ponto de conceito Aí, sabe por que é o que eu me destaco Lá na frente ele vai repetir, mas na vida é tudo um aprendizado Aí, sabe por que que eu vou ser um chacota Mas na vida você não aprende, porque só sou uma derrota Aí eu vou chegar aqui na sagacidade Cebola de poesia, aqui é sangue Tranculão, meu mano, na sagacidade Aqui é sangue, se quer poesia vai brotar lá na trindade Aí, joga a mão, joga a mão, joga a mão Ô, 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 ô Me tampou no bagulho, certo? Aí, aí Foi mal pra ver, mas aí o bagulho é suave Isso é então Ó, 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 ó Aí Aí, moleque, tá ligado, você é hilário Essa camisa tá com cara de ser a última camisa do seu armário Caralho, meu parceiro Aqui é ser de férias Parece o meu avô indo pra segunda série Aí, ó, chega o pesado, eu vou adiante E essa rima você pegou Ultimamente ignorante Isso que você tem que aprender É pra suprir É pra te julgar, eu procuro muito saber Você pode queimar a nossa mente No processo, ele foi ignorante É isso que você merece Você me faz ter erro Vai ser próprio demais Você vai responder Vai mostrar que não é capaz Aí, sabe que deixa eu te falar Sabe por que, meu mano, que eu vou improvisar Depois eu vou ter que te responder Sabe por que, meu mano, agora eu mato sem se fuder Cala a boca, moleque É a batalha do tanque Ei, Jedi, volta pro diamante de sangue Cê vai pra cama, corre, vai lixo, desce Eu acho que você é chu na alma Ei, só pra se entender Eu faço frio, só que eu faço mal pro instale Tranquilo, pra interagir Aí, você pode ver Eu puxo o proceder Vou donar de você Sangue vai jorrar de você Cê deu pra entender Você é fraco Não vai rimar ainda Não tem salha que emana Eu vou completar Aí, sabe por que, o meu rap é que é comum O seu sangue tem HIV E o seu rap não tem valor nenhum Aí, sabe por que, o seu rap não é diamante Infelizmente, derrota na sua vida é constante Fazendo a respeito e barulho pra batalha Muito barulho, batalha aí, rapaziada Muito barulho Aí, rapaziada Agora é o seguinte Mão pro alto barulho Quem gostou mais da rima do Brahim e do Clark Mão pro alto barulho, MKS Jedi MKS Jedi Clark Brain Clark Brain Clark Brain para a próxima fase Que ele...